Bom, galerinha, eu tô aqui pra convocar todos vocês Se vocês são realmente ninjas de verdade Vocês já deixaram o like aqui nesse vídeo Porque eu vou precisar da força de todo mundo, galerinha Todo mundo que tá vendo esse vídeo Eu vou precisar do chakra pra salvar todo mundo aqui da vila Então se você quer que eu salve todo mundo Deixa o seu like aqui no vídeo e comenta Boruto, eu te dou o meu chakra pra você salvar todo mundo da vila, beleza? Então eu quero ver, galera Se cada um se deixarem o like Eu vou conseguir fazer um super rasenga Mas um super rasenga Que eu tenho certeza que com a ajuda de vocês Eu vou conseguir salvar essa vila Eu prometo isso pra vocês, galerinha Eu não acredito que aquele garoto Ele conseguiu ir pra diretoria Ai, meu Deus do céu Cadê? O tio Sasuke não tinha colocado ele de castigo? Não, ele tá aqui em cima Ele tá aqui em cima, não é possível Saruto! Cadê você? Não é possível O que? Aquele garoto fugiu Não é possível, Luiz Eu vou... Calma, Boruto Calma, 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 calma Boruto! Tio Sasuke? Eu tenho uma coisa importante pra falar pra você Tio Sasuke, o Saruto saiu do castigo Quê? Saru... Você não deixou ele de castigo? Eu deixei Ai, meu Deus do céu Cadê o Madara? Madara... Ele... Ele não saiu também, né? Ai, os dois podem estar brigando por aí Certeza Ai, meu Deus do céu Eu vou deixar o Saruto Sabe aonde de castigo a próxima vez? Hum? Ali em cima, naquele cubículo ali Ali que vai ser o castigo a partir de agora É Ele parece que voltou a ser o Saruto antigo de novo Ai, eu não entendo Por que o Hagoki tá dentro dele? Será que tá realmente, Tio Sasuke? Ah, talvez tá Ou às vezes é apenas imaginação deles Será que eles estão Tão o Saruto antigo, não? É, então Ai, mas o que você ia falar, Saruto? Tão desesperado Ai, meu Deus do céu Esqueci Ó, ó O negócio é o seguinte Lá no hospital de Konoha Tá cheio de criança Como assim? Tá com alguma doença? Alguma epidemia? Alguma coisa na vila? Uma dessas crianças é a Naomi O quê? A minha filha? E vários filhos de Kags Como assim? Tá relacionando Não relacionar nada com isso? Pera Calma Todos os filhos dos Kags De Inturics Que que aquele cara fez? Ele não Aham Isso que você tá pensando mesmo Ele não tirou A sua filha está sobrevivendo Por poucos Ai, meu Deus do céu Ele não tirou as bestas De dentro De cada uma delas É Mas ele não queria deixar As bestas fortes Elas fortes Pra pegar depois? É, então Ele fez alguma coisa nova Que ele só precisava colocar No Jinjuri Pra ficar forte Aquele cara Aquele cara Eu vou Eu vou acabar com ele Calma, calma, calma Tá Se eu não me engano A única O único Jinjuri Na verdade Que teve Tipo a sua besta Reteada Foi o Gaara Não foi? É E o Naruto também, né? Mas eles conseguiram Colocar de volta Lembra? Tá Então se a gente conseguir Colocar de volta As bestas Quer dizer que Eles voltam ao normal, né? Ou isso Ou alguém doa a vida pra ela Pra eles, né? Esse de doar a vida É como o Gaara sobreviveu Não é? Se eu não me engano Sim Como que funciona A Sertar, sabe? Você tem que doar uma vida Em troca Daquilo, entendeu? Da outra vida É meio que tipo Eu me sacrificar por elas Então É um jutsu proibido, é Tá É um jutsu proibido Tá Ai, tá Deixa eu pensar Bom As bestas Eu acho que vai ser Uma coisa complicada A gente pegar de volta Tio Sasuke Por que você acha isso? Você acha que o Momoshiki Ele vai deixar a gente Pegar de volta Isso tão fácil? Verdade Então eu acho que eu tô Disposto a Dar a minha vida Pra Naomi Você? Eu não tenho o que fazer Eu não posso Não, não, não Não dá Não dá Você é o herói da vila Não importa Tio Sasuke Os pais sempre tem Que proteger os filhos O seu filho Você sabe disso, né? Pensa só Se você sair Sena Todos os inimigos Vão atacar de uma vez só O Saruto Você acha mesmo Ele sendo forte Você acha que ele não vai cair? Mas tem você Tem o meu pai ainda Tio Sasuke Tem muita gente forte ainda Seu pai Seu pai tá Velho Eu sei Tio Sasuke Eu Eu tenho ainda Mas eu não aguento sozinho Eu consigo derrotar mais com você Mas e a minha filha Tio Sasuke Eu não posso deixar ela Eu fui um pai tão ausente Calma, a gente vai arranjar um jeito A gente tem algumas horas ainda Eu pensei em uma coisa Mas acho que seria muita maldade da minha parte O que? Bom Se eu não me engano Aqueles xingotiras Eles têm sentimentos? Cada um deles? É Então seria muita maldade Eu querer Sacrificar eles assim Tá O que? Vamos fazer o seguinte Lá no hospital tem doadores, né? Pessoas que estão quase sem vida E tem pessoas que doam vida pras pessoas, entendeu? Então talvez Vamos ver Se alguém chega lá Será? Ai meu Deus Às vezes tem Pessoas que estão no último instante, entendeu? Mas acabam doando a vida pras outras, entendeu? Será que tem? E mais necessitam Vamos lá ver então Vamos lá ver Tio Sasuke Ai meu Deus do céu Isso não é possível Tá chovendo aqui Ah, eu não acredito nisso Vamos lá Tio Sasuke Vamos lá Eu não posso deixar a minha filha aí agora Eu não posso Aquele momo chique Eu tenho certeza que eu sou algum plano dele Ele quer enfraquecer a gente Tio Sasuke Pelo nosso psicológico Você tem razão Você não tá meio que ligando Seu filho tá lá também? Eu estou ligando Só que eu estou furioso Eu tô tentando não explodir Calma, não exploda Você sabe o que acontece se você explodir, né? Uhum Ai, vamos lá A gente tem que ver se tá sendo certinho Tem que ver se tem alguém Que tá disposto a fazer isso Sei lá Alguém que já é meio que velho Sabe? Coruto Mas isso é muita maldade também Que droga Coruto O que? Se eu começar a chorar Me pare, por favor Você chorar? Uhum Você chora Tio Sasuke? Se eu choro Todos os meus sentimentos vão pra fora Não importa quem tiver na frente Não vai me impedir Fico com todo o poder contra o Momoshi Tio Sasuke, vai ali dentro ver se o médico tem alguma coisa Vai lá, vai conversar com você, vai Vai ver Oi Olá Chegou algum... Alguém? Chegou só algumas crianças aqui Que tão respirando por aparelhos Ah, eu sei O aparelho do Hokage lá Que ele fez com a energia das várias bestas Mas me diz Chegou alguém pra doar? Pra doar Vida? É É, ainda não Eu acho que eles não tem muito tempo Viu, Sasuke? Ai, droga Droga Sinto muito Eu não posso fazer nada Tá, tudo bem Calma, eu sei Isso eu sei Mas se tiver alguma coisa eu aviso Tudo bem Não tem nada Tio Sasuke, a gente vai ter que chegar a uma maneira então Calma Calma, Tio Sasuke Calma Calma Calma, não explode Agora não é hora de a gente explodir A gente tem que manter a calma A gente não pode deixar isso As nossas crianças dependem da gente A gente tem que fazer alguma coisa Pra deixar eles vivos O aparelho do meu pai vai manter eles salvos por algum tempo Então vamos fazer o seguinte Você tenta achar alguma maneira Alguma coisa que fala sobre o Jinchurik Que eu vou ver se eu acho alguns pacientes, tá bom? Alguém que tá disposto a doar a vida Tudo bem, porque essas bestas não São diferentes, entendeu? Não vai achar a chakra em qualquer lugar E se... Não O que? Eu tenho o chakra de todas as bestas, não tenho? O problema é que essas bestas são de outro mundo, não são? É verdade Tinha que ser dos mesmos mundos que a deles, né? Uhum Então não, o chakra não é compatível, entendeu? Tá, tudo bem Vamos lá fazer esses negócios Pronto Sasuke, vai Vamos, vamos, vamos Tá, vamos Tá Aonde que eu posso encontrar Alguma coisa do tipo Alguém que possa Entrar no lugar dos meus filhos Ai meu Deus do céu Eu não posso deixar a alma assim Eu não posso deixar ela na mão Olá, eu vim para doar Essa voz Eu vim para doar Vocês aceitam doações? Cadê? Você Momoshiki Ah, o que foi? Eu vim para doar Não estão precisando de doações aqui Sai Daí agora Você Por quê? Tadinho dos piquitinhos Você não tem coração, né? Você não tem um pingo de amor ao próximo, né? Ah, eu acho que não Que pena Porque olha isso aqui Olha isso aqui contra você Quer ver uma coisa? Olha o que eu tenho agora O que? O que? O chacra O chacra de todas as crianças Por quê, Momoshiki? Por quê? Com qual motivo? Ai Com qual motivo você faz isso, Momoshiki? Com qual motivo? Porque eu já falei Você não deu o que eu queria O que eu não te dei? O que você quer tanto? Lembra dos olhos Que eu pedi Para você falar Para o salão Você não fez Você não fez Então isso tudo É um planinho de vingança? É E também Agora eu tenho Outra proposta Para você Que proposta? Bom, você pode fazer Uma coisa Que pode salvar todo mundo Você quer ser um herói? O que você quer? Fala agora Olha Eu devolvo o chacra Para aquelas crianças Os tindios As mistas Eu curo elas Sim Sim Você me dê a sua vez Você vai sacrificar por elas A Jubi? É Mas 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 Por que 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 Você ainda Olha nas minhas costas Você sabe o que é isso Eu sei Eu vou pensar Eu vou pensar Na sua proposta E você volta Aqui amanhã Aí eu falo Com você Certinho Tá bom Agora eu vou sair Dessa pobre Viva Amanhã No mesmo horário Aqui Você tá me ouvindo? Uhum Não tente me enganar Senhor Poruto Não pode ser o seu fim E agora Eu dou a minha vista A Jubi Em troca da vida De todos eles Eu acho que seria o certo De um Hokage fazer Eu acho que eu não tenho Outra escolha Eu vou ter que entregar Isso pra ele